Fala pessoal, tudo bem gente? Galera, hoje estamos trazendo para vocês aqui um conteúdo que eu acho que vai... Sucesso de visualização. A gente vai falar sobre as três linhas de tinta disponíveis hoje no mercado. Linha econômica, pintura imobiliária, que existem vários métodos de pintura. Linha econômica, linha standard e linha premium. A gente está aqui com cada modelinho exclusivo aqui que a gente tem, que a Masa fornece. E a gente vai falar de cada produto e trazendo opções de pintura para você. Desde a mais econômica, a mais top. Agradecer ao Flávio, estar presente aqui também mais uma vez nesse nosso projeto bacana. Você pergunta, a Masa responde, né Flávio? Isso aqui é muito top. É um projeto para abençoar vocês, para trazer para você, tanto profissional, como você também que é robista, aprender. E isso aqui deixa você maluco, né? Porque tu entra numa loja, caramba, olha o que está escrito aqui, a diferença de preço, aí você acaba fazendo errado. E a gente está com aqui o nosso manual das tintas. Nosso amigo Tony, ele vai responder tudo para a gente hoje. Um enciclopédia aí, ambulante aí, cheio de informação. Tony, vamos lá. Vamos começar pelo começo, como a gente gosta de falar. A gente tem três linhas de tintas imobiliária, que a gente mais usa comum, né? Em pinturas imobiliárias, que a gente pode estar a utilizar. Linha econômica, linha standard e linha premium. Resume para a galera que está em casa, para eles entenderem um pouquinho, qual a diferença, antes da gente mostrar aqui cada lata, qual que é a diferença entre essas três linhas de tinta? Isso, ó, eu vou começar da premium pré-econômica. Tá bom. Um pouquinho das comparações. Linha premium, uso interno e externo, né? O que muda de uma linha premium para uma linha standard, né? Às vezes tem muito profissional de pintura que, às vezes, olha e fala, pô, mas a linha standard, às vezes, rende mais do que a linha premium. Na grande maioria, sim, isso acontece, né? O rendimento dela é maior, porém, a resistência é um pouco menor. Quando a gente fala de qualidade de produto, sempre quando a gente fala de premium, a gente está falando da top, da premium. Com a meia top, né? Ela vai ter uma resistência maior à intempérie, aquela cor, né? Se for alguma cor específica, uma cor intensa, ela vai ter uma durabilidade maior na área externa. Por quê? Porque nesse produto específico, eu tenho uma concentração de resina maior, né? Então, com isso eu vou ter mais resistência, né? Quando eu desço para a standard, que seria uma segunda classificação do produto, né? Eu continuo tendo um produto muito bom para uso interno e externo, né? Porém, se a gente for falar de formulação, é uma concentração de resina um pouco menor que a premium. Então, com isso, uma resistência um pouco menor, né? Mas com uma cobertura um pouco maior, que ela tem um pouquinho mais de cargas minerais ali, né? Então, premium e standard, a diferença seria essa. Toda tinta premium, ela tem uma resistência maior do que uma standard. A standard, né? Seria ali uma segunda opção, né? Para ter um custo mais baixo. Saindo dessa tinta standard, eu vou partir para a terceira opção, que é o econômico. No caso, a Masa possui duas opções de econômico. O que muda de uma para a outra? O rendimento. Certo. O acrílico extra, que é uma opção de econômico. Quando a gente fala de econômico, pessoal, só usa interno, né? Por quê? Ela é um produto, já diz, econômico. Eu não tenho uma concentração de resina suficiente para resistir à intempéria. Uma cor intensa na área externa, ela vai ter um desbotamento precoce, né? Vou ter uma calcinação do filme. Então, por isso que é indicado só para a área interna. Legal. Então, acrílico extra é uma das nossas opções de econômico. Eu falei do ultra, do standard, mas a gente tem duas opções também, né? Certo. Eu tenho o acrílico ultra e o plus triplação. Que muda de um para o outro também. Rendimento. Eu tenho o acrílico ultra, que é um produto especificamente, aquelas linhas que vai mudar muito, que teoricamente renderia 500 metros por de mão, né? A gente não fala muito em rendimento, porque está sempre ligado à superfície, né? A ferramenta a ser usada e a peça central da ferramenta. É, e o principal. Então, temos duas opções também. Por quê? Pô, diferenças de áreas. Eu tenho uma área onde eu preciso de um produto com rendimento um pouco maior, mas eu não preciso de tanto, porque a tinta renda tanto. Então, eu tenho o plus com rendimento um pouco menor. Então, eu tenho uma para 500 e uma para 400. 400. E o que é interessante, Tony, não te cortando, acho que o Flávio também entende muito disso. Quando a gente fala de três linhas de tinta, econômica, standard e premium, a gente não está falando de uma linha premium, que ela é a primeira linha, estandarte a segunda e econômica a terceira. Não. A gente não está falando de primeira, segunda e terceira linha. Não é isso. É que existe uma linha premium com a concentração maior de resina, existe uma linha estandarte que tem uma concentração um pouco menos e um rendimento maior e existe aquela econômica para você que quer ter uma boa pintura na sua parede, quer ter uma parede renovada, mas não quer ter aquele investimento alto que você teria numa premium. Acho que o Flávio pode... É, ainda tem um detalhe importante que é quando a gente fala de tintas laváveis, né? Isso. Então, isso também o Tony vai explicar para a gente, para a gente entender o que é lavável, mas o que é isso. É uma criança que colocou a mão lá e você consegue limpar, ou é jogar água, passar a vassoura, então o Tony vai falar sobre isso aí. Mas o legal também é que ele vai apresentar para a gente essas tintas agora para que você veja. Gente, é muita coisa aqui, né? Então, nós escolhemos aqui, é que são mais usadas, né? A gente pode falar assim? Isso, mais usadas. Você quer começar da premium para cá ou da econômica para lá? Vamos começar da premium para cá. Olha. No segmento. Bom, então a primeira opção. Acrílico Total Protect, né? É um acrílico premium, pode ser comparado com todas as tintas premium do mercado, acabamento fosco, semibrilho e acetinado. Lavável. Eu brinco com ele nos treinamentos, fala assim, pô, tinta lavável, então eu posso lavar ela mesmo, né? Às vezes o profissional de pintura acabou de executar a pintura, a dona de casa quer lavar a janela porque respingou, molha o filme da tinta, não está curado, vai manchar, dá extração de sais solúveis, né? Ou até bolhas. Então, assim, ó, é lavável, mas não é bater numa água direta, né? Eu preciso que o produto esteja curado, cada mancha, cada contaminante, ele vai ter um removedor específico, né? Usar sempre um detergente neutro, se for usar a esponja, o lado amarelinho, né? Espuminha mesmo, na mochinha. É isso. Não posso esfregar muito no acabamento fosco, senão eu vou causar atrito e acaba pulindo e causando manchamento ali naquela superfície. Então, quando a gente fala lavável, é um pato, um pano úmido, um produto neutro ali. Eu usei essa tinta, acho que tem dois dias que eu fiz o vídeo, né? Nós usamos uma cor shiitake, é uma cor muito bonita pra ripado, a gente faz ripado com gesso. Nosso canal, né, é um dos maiores canais de gesso do Brasil, juntamente com o do Edipo. E, tipo assim, eu fiz essa... o poder de cobertura dela é monstro. Fantástico. Eu pintei, não sei se você viu, eu pintei um cimento queimado, numa cor clara e pintei um efeito madeira que eu fiz liso, com resina, cara. Eu falei assim, pô, ela deve estourar, né? Na hora que eu passasse o rolo. Ela cobriu. Então, essa tinta tem uma cobertura muito boa, né, Tony? Muito boa. É um produto espetacular, com relação à cobertura, né, lavabilidade do filme, né? Legal. Essa é uma das linhas prêmio que a gente tem. A gente tem a outra... Isso. A gente tem um outro produto, que é a Litoral e Campo, né? Esse produto, especificamente, é o segmento da linha prêmio, é uma tinta com... o nome já diz Litoral e Campo, né, pra áreas de campo litoral. Ela tem uma concentração maior de resina, de fungicida, batericida, algicida, né? Tem o filme hidrorrepelente e emborrachado. Então, é um prêmio mais nobre, né? Super lavado o filme dela. Sim. Então, é um produto mais resistente. Se eu for classificar em questão de melhor, né? Ela chega a ganhar da linha dessa aqui ou não? Ela tem alguns atributos que a Total Protect não tem. No caso, um filme hidrorrepelente, emborrachado. A concentração de algicida, fungicida e bactericida nessa Litoral e Campo é maior, né? Porque a área onde ela é indicada, a aplicação Litoral e Campo, é uma área que tem mais alga, mofo, né? Então, umidade alta. Então, ela seria melhor. Entendi. Uma resistência melhor por ter esses atrativos a mais aí. Diferença. Essa aqui tem um acabamento levemente acetinado. Eu não tenho cores dela, né? Eu tenho só ela branca, com batoque, pode ser pigmentada em tons pastéis. Aí, o Total Protect ganha. Porque eu tenho nela cores, 26 cores, rosca, acetinado, semibrilho, vários acabamentos. Além de quê? Bases para o sistema tintométrico. Então, eu tenho basear, basear... Fala quantas cores dá para fazer. Cara, é muita coisa aí. Pô, fala do nosso banco... É mais de mil, é mais de mil? 1.400, quase 2.000 cores seriam só nossas, né? Então, tem... Passa de 10.000, 14.000 cores aí. É muita coisa. É uma pedirinha. Falando agora de uma linha um pouquinho abaixo dessa prêmia, a gente tem a estandard? Seria a linha estandard, o acrílico ultra, né? Essa aqui também, né? Isso. Uma outra opção, o plus, triplação, duas opções de acrílico ultra, né? Diferença de uma para a outra, rendimento. O ultra, para 500 metros lá, né? Para concorrer com essas marcas de 500 metros. E essa aqui, 400 metros. Então, o que muda de uma para a outra é o rendimento. Basicamente, só o rendimento. Resistência igual, resistência igual, né? Muda aí o rendimento. Eu gosto muito de utilizar essa aqui, rende mais, ultra. Eu também. Eu gosto muito de utilizar. Sem cheiro? Sem cheiro. Todos os produtos baseados em água, sem cheiro. Desde a abertura da embalagem, né? Não tem cheiro. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta, que isso vem nas tintas, né? É antimofo. Quando a gente fala de antimofo, só para a gente entender um pouquinho, porque tem pessoas que vão pintar o quarto do filho, né? Um exemplo, ainda mais bebê, né? Como que funciona isso aqui? Esse antimofo, com o tempo, na área externa, se a gente tem algum problema com humildade, vai criando morfo, algas naquelas perpícias. Então, toda a tinta, ela entra em uma concentração de frugicida, de bactericida, para evitar que esse morfo ocorra. Com o passar do tempo, ela vai perdendo resistência natural, né? Depois de muito tempo aplicada. Então, pode ser que ocorra. Ah, eu tenho uma área úmida, tenho umidade. Pô, às vezes, dependendo da aplicação, não resolve o problema da umidade e aplica ali por cima. E essa umidade vai continuar ali, vai criar o morfo, vai acabar perdendo a resistência com o tempo e voltando. Por isso que a gente pega sempre, resolve o problema da umidade, ou se não, uma prevenção, uma pintura prévia, né? Eu vou prevenir um problema no futuro, daqui dois anos, dois anos e meio, três anos, a gente dá sempre um exemplo de dois anos. Legal. Porque faça uma aplicação para sempre manter a superfície ali protegida. A gente consegue também ter, igual a linha Premium, fosca, acetinada e semibrilho? Esse produto especificamente fosco, eu tenho mais de 30 opções de cores. Legal. Só fosco. Só fosco na linha estandarte. Isso. Bacana, muito show, hein, Flávio? Top de linha. E aí a gente tem agora a terceira linha, que é a linha econômica. Isso, a linha econômica. Na linha econômica a gente tem o acrílico extra, também 26 opções de cores, né? E o acrílico profissional, o que muda de um para o outro? Também em rendimento. Uma 300, 300 metros do acrílico extra e o profissional 225, né? Quando a gente fala em rendimento, vai depender muito do que você fala, da superfície, né? Da superfície, exatamente. É, da superfície, absorção, preparação, superfície. É para render 300 metros por demão, uma superfície lisa, amaciada, né? Bonitinha, rolo. Rolo indicado. Rolo indicado. Rola correta, intervalo entre demãos, que é muito importante. O pessoal fala, pô, mas a cobertura de uma tinta econômica é ruim não? É muito boa. Muito boa. O que eu tenho que fazer é esperar o tempo de cura do demão. Procedimento correto, né? Procedimento correto. Entendi. Essa também só na linha fosca? Também, só na linha fosca. Entendi. Bacana, muito bacana, Flávio. O que eu acho, uma coisa que eu queria muito frisar para vocês é o seguinte, é uma tinta que tem qualidade, não perde para a concorrência, estou te falando, porque a gente tem essa experiência e jamais a gente vai trazer algo para o seguidor, que são uma família, né? Sim, claro. Viram uma família, trazer para você algo mentiroso. Mas o legal é o seguinte, que você vai ver da concorrência um preço surreal, numa pigmentação de uma cor bem tonalizada e quando você vai para a Mazda, você vê, chega a 50% de diferença de preço, 50%, 60%. Gente, é muita coisa e você vai ter uma qualidade de Mazda. Isso vai trazer economia para o seu bolso e eu sempre estou frisando isso nos vídeos. Por quê? Porque quando você entrar numa loja, isso é muito importante para mim, Tony, e Edipo, e as pessoas, né? Eu sei porque eu já passei por isso, né? Eu hoje entendo. Por que essa tinta é muito barata, né? Ah, deve ser ruim. Não. A Mazda produz todos os insumos para fazer essa tinta. Então, ela não está comprando insumo de ninguém. Por isso, aí a tinta sai com preço bom, não é isso? Isso aí, lembrando, a Mazda, só para vocês terem uma ideia, eu acho até bacana falar isso, porque às vezes a pessoa não conhece muito, não é? Ela é a empresa, é a maior em portfólio da América Latina. Eu sempre falava Brasil, é da América Latina. Ninguém tem a maior em produto que a gente tem, né? É a mais certificada do Brasil. Se você pegar, a gente tem todos os certificados que o mercado de tinta exige. A Brafate, que é o mais falado, o Habitat, que é do projeto Minha Casa Minha Vida. Então, os produtos são todos homologados. Nas outras linhas, CSC da Petrobras, os repotos que eu uso nas linhas industriais. Então, são produtos certificados, homologados. Não perde para nenhuma marca aí. E a gente faz muito teste, né? Muito comparativo. Se você, eu vou falar da mais, da econômica, né? Se você pegar um produto desse hoje, testes recentes, feita dois, três vezes, que a gente sempre está fazendo, esse produto, ele não perde para nenhum concorrente dele em rendimento, em lavabilidade e cobertura. Então, é muito bom. E tem o ISO 9001, que você sabe a responsabilidade que é. Então, é totalmente qualificado. Show de bola. Mais uma vez, um conteúdo aqui bem legal. Dessa vez, trazendo aqui para vocês as três linhas de tinta que a gente tem disponível para pintar residência, apartamento, linha imobiliária em geral, linha econômica, linha estandard e linha prêmio da Maza. Está aqui a diferença entre cada uma delas, características de cada uma delas que o Tony falou aqui para a gente e para esclarecer a sua dúvida, Flávio. Show de bola. Aprenderam, né? Acho que é mais fácil que isso, só tomar um café com leite, né? É isso aí, gente. Fica na paz aí, projeto top. Não se esqueça de se inscrever. Fala aí, Ed, para se inscrever aonde? Se inscreva no canal. Eu vou começar. Arq7 Decorações. Se inscreve logo aí se você ainda não é inscrito. Aqui se faz, aqui não paga. Elas no Aqui se faz. E Tintas Maza. Se inscreva nos quatro canais, por quê? A Maza está sempre lançando o produto. Toda semana, eu acho que todo mês tem um produtinho novo aí que a Maza lança. Tem muita coisa na mão, né? Você vê, a Maza lança lá, divulga nas redes sociais, divulga no YouTube. A gente aproveita, confere. O Flávio traz no conteúdo do Noxifaz, a Carla traz no conteúdo do Elas no Noxifaz e a gente traz aqui também no Arq7 Decorações. Então, se você quer estar sempre por dentro das novidades, dúvidas, métodos de aplicação, uso, é só se inscrever no canal que você não vai perder nada. Tamo junto. Abraço. Abraço.